mesmo. E eu tenho uma matéria que eu não dei conta de trazê-la semana passada, que eu quero discutir aqui com vocês. Semana passada foi feita uma matéria aqui em Divinópolis, até mesmo pela nossa reportagem, de um prédio que está ali na Avenida 1º de Junho, esquina com Rua Pernambuco. Me dê as imagens aqui, por favor. Me dê as imagens deste prédio aqui. Ao lado tem a Prefeitura de Divinópolis. E o que mais me estranha, para essa imagem aí, por favor. Para, volta um pouquinho, volta, por gentileza. Aí está ótimo. Este prédio aqui está interditado. Eu, particularmente, vejo que faltaram algumas informações. Primeiro, quanto tempo tem de construção esse prédio? Desde quando eu entendo por gente aqui em Divinópolis, esse prédio está desse jeito. Segundo, por que que esse prédio foi interditado? Terceira pergunta, que tem que ser feita para as autoridades. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura. Até quando esse prédio vai estar interditado? Está ali, no centro da nossa cidade. Pode abrir a minha imagem, por favor. Está no centro da nossa cidade. Está ao lado de uma prefeitura de uma cidade, importante como Divinópolis, esse prédio. Sabe esse prédio aqui do lado aqui, que vocês estão vendo? Coloca no ar aí para mim. Não precisa de abrir a janela para mim, não, por favor. Sabe esse prédio do lado direito, que vocês estão vendo aí, e no canto superior do seu, do seu televisor, sabe de onde é esse prédio? Prefeitura Municipal de Divinópolis. Quer saber mais, que é pior? Está vendo aqui, conta aqui, 1, 2, 3, 4. No quarto andar está o gabinete do prefeito. Volta para mim. No gabinete do prefeito, por exemplo, ele deve olhar isso aqui todos os dias, se é que ele olha para fora. Ele deve olhar todos os dias para esse prédio. Aí, então, precisa de ter uma chuvinha? É porque foi chuvinha. É chuvinha. Ela foi, ela foi ininterrupta, mas foi chuvinha. Para cair alguns pedaços de tijolos, aqui ó, no meio, pode colocar no ar, no meio do seu vídeo. No meio do seu vídeo, por exemplo, você vê uma falha aqui dos tijolos. Você vê um buraco no meio do seu vídeo, exatamente no meio do seu vídeo, você vê ali, então, caíram tijolos. Volta para mim. E barro, tijolo, foi feito de barro. E barro, quando fica muito tempo exposto ao sol, o que que acontece? Ele apodrece. Esta é, esta é a verdade. O barro apodrece. E é o que está acontecendo com este prédio. E o que mais me chamou a atenção, é que a defesa civil, agora vai tocando a matéria, vai tocando. Que eu quero, aqui, olha só, olha, parou, 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 no ar, por gentileza. Sabia que tinha uma imagem tão nítida. Olha aqui, vejam senhoras e senhores, vejam o que eu estou falando. E aí, então, olha aqui que caiu. Caiu onde? Caiu na rua. Que rua? Pernambuco. Agora, mostra, mostra para nós o que que as autoridades de Divinópolis, as pessoas, as pessoas mais inteligentes de Divinópolis, que pensam ser inteligentes, fizeram. Mostra para nós, mostra a rua, eu quero a rua, por gentileza. Esse é o secretário, esse é a defesa civil. Vai, vai tocando a imagem aí, que eu vou, eu vou guia. Olha só, o que que fizeram? Volta um pouco, volta um pouco, por gentileza, para não ficar tremido. Na hora que tiver, aí, parou, coloca no ar. Vejam o que as autoridades de Divinópolis fizeram. É muito fácil pegar uns cavaletes, uns cavaletes de madeira, passar uma fita zebrada, proibir todo mundo de estacionar aqui, proibir o pedestre de andar, proibir de atravessar a rua. Volta para mim. Do que? Tentar resolver o problema. Este é o mal da nossa cidade. É muito fácil, é muito fácil colocar obstáculos e não resolver o problema. Vocês vão ver a matéria. Vocês vão ver a matéria e vocês vão entender o que que é que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aqui que caiu, caiu parte do prédio e aí então a defesa civil foi lá. Eu não entendo defesa civil fazer, fazer laudo, laudo técnico, fazer vistoria. Isso aí até eu faço. Isso aí, e colocar esses cavaletes aqui, essa fita zebrada, até eu faço. Eu quero, eu quero ver, eu quero ver, é resolver o problema. Primeiro, vou voltar a perguntar, quanto tempo tem que esse prédio está interditado? Segundo, por que que esse prédio está interditado? Terceiro, isso vai continuar desse jeito aqui a vida inteira, como nós temos aqui, por exemplo, o edifício prédio do Paulinho, que aquele fundo lá está interditado pelo corpo de bombeiros? Quantos comandantes já passaram pelo corpo de bombeiros de Divinópolis? Quantos? Muitos. E aí, tudo fica interditado. Esta é a cidade, infelizmente, que nós vivemos. Um prédio desse, no coração de Divinópolis, numa das ruas, numa das esquinas mais movimentadas da nossa cidade. Bom, por que que não chega? Por que que não chega perto essas autoridades, que pensam que são autoridades? Por que que não chegam perto do proprietário? Chama o proprietário disso aqui e pergunta, é, vamos resolver o seu problema? Vamos resolver da melhor maneira possível? Isso fica feio no centro da cidade. E o que é pior, ao lado de um prédio da prefeitura, e o que é mais pior ainda, está aqui o gabinete do prefeito, a autoridade máxima da cidade. Meu Deus do céu, será que nesta prefeitura municipal de Divinópolis, não teria pessoas, não teriam pessoas competentes para resolver este problema? Não teriam pessoas competentes para resolver o problema do prédio do Paulinho? Por que? Será que, eu queria, eu não faço reportagem, eu não faço, mas eu gostaria de fazer reportagem para perguntar ao secretário, o secretário, o Defesa Civil, o coordenador da Defesa Civil. Coordenador, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, o senhor tem a interdição, a interdição desse prédio? O senhor tem um documento? É, o que que é que esse prédio, por que que é que esse prédio está interditado? Por que? Coordenador, aí o corpo de bombeiros, aí o corpo de bombeiros, eu, eu, eu estava torcendo, eu estava torcendo, eu estava torcendo, esse é o sargento Henrique, eu estava torcendo para fazer a pergunta, a repórter fazer a pergunta para o sargento. Sargento, é, colocou aqui os cavaletes, a fita zebrada, só isso? Só isso? Mais nada? Mais nada? É, por que que o prédio está interditado? Por que? É, vocês autoridades do corpo de bombeiros, é, vocês não têm uma solução para esse problema, não? Nem que seja a de, é, derrubar o prédio? Porque de repente, o que que acontece? É, esquina da 1º de junho com Pernambuco, mostra o prédio por favor, um dos lugares mais valorizados da nossa cidade. Não seria o caso de derrubar o prédio? Como? Eu não sei, eu não estudei para ser engenheiro, isso aí tem técnica, isso aí tem jeito, só não temos jeito para a morte, a morte nós não temos jeito, só não tem jeito para isso. Porque de repente, fica uma prefeitura, fica um corpo de bombeiros prédios, proibindo, proibindo que se faça alguma coisa nesse prédio. Aí, o bombeiro falou o seguinte, ah, vai ter que colocar aqui aquela tela, né? Aquela, é uma telinha, né? De plástico, né? A cidade já é feia, nesse lugar aqui. Você olha daqui de cima, você vê um prédio desse, feio. Aí agora vai colocar uma cortina de plástico, para caso caia algum pedaço, algum pedaço de tijolo, não machuque ninguém. Olha só o buraco, e foi chuvinha, gente. Chuvinha. Aquela chuvinha, chuvinha de moiabobo, né? Que fala, né? E aí foi, continuando, continuando, continuando.